Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô aqui na cozinha da minha casa pra fazer o quê? Hum? Dica de receitinha. Assim, lanchinhos bem fáceis pra levar pra escola, pra faculdade, ou então até mesmo pra trabalhar. Eu acho que é uma super dica, assim, porque você pode acabar não gastando tanto naquela cantina ou naquela lanchonete. E, além de tudo, você consegue controlar um pouquinho mais a sua alimentação, então sai mais barato, mais saudável, e eu acho que fica muito fofo também. E é uma ideia que eu acho que podia voltar bastante. Antes era bem comum levar lancheiras pro colégio, hoje nem tanto. Na minha época era muito comum. Então é isso. Eu espero que vocês gostem e não esqueça de deixar o seu like, comentar e se inscrever no canal se você curtir. Beijo e fica com as dicas! A primeira dica é um espetinho de frutas. Eu vou usar melão, uva e morango. Primeiro você vai precisar cortar o melão como se ele fosse um quadradinho, assim. Porque você vai precisar das fatias um pouquinho mais grossas. Aí depois é só você eliminar a casca e cortar ele em cubinhos. Aí com um palito de churrasco, você vai poder posicionar as suas frutas no seu palito da forma que você quiser. Não esquece de tirar essa partezinha do morango, né? Que tem as folhinhas. E se tiver algum cabinho na uva, também retirar. Mas você pode fazer com outras frutas também. Eu não indico muito a banana, porque eu acho que ela fica escura muito rápido. Então, se você deixasse mais de 3 horas, eu acho que ela já escurece. Não se esqueçam de tirar a pontinha pra não causar nenhum acidente no colégio. Se vocês forem levar pro colégio, né? E depois é só enrolar num papel filme. E prontinho. Uma dica que eu dou pra você levar junto com esses peitos de frutas pro colégio é você levar uma água de coco também. Eu acho que super combina e fica super saudável. A segunda dica é você usar esses potinhos pra guardar esses potinhos de acessórios e organizadores. Enfim, você encontra em qualquer lojinha de R$ 1,99. Eu coloco cenourinhas em uma dos potinhos, em uma das divisórias. E do outro lado eu coloco tomatinhos em formato de coração. Pra fazer ele em formato de coração, é só cortar ele na diagonal, assim. E aí você vira um dos morangos. Aí você coloca um palitinho de dente. E pronto, parece que é um morango... Parece que é um morango. Parece que é um coração que o cupido flechou, assim, sabe? Parece uma flecha de cupido num coração. Fica muito fofo. E são tomatinhos de corações aí. E cenourinhas. É super fácil na hora de comer. E, assim, super saudável também. Essa é uma opção pra quem quiser fazer suco ou algo do tipo em pozinho. Só levar uma garrafinha d'água e prontinho. Esse daí é um chá gelado da Tang, que é muito bom. E aí você só chacoalha. E prontinho. Barato e gostoso, gente. E além de saudável, né? Uma outra dica, que na realidade aqui são duas dicas. Que são dois recheios de lanches diferentes. Se você não tiver esse pão sem casca, que eu tô usando aí, você pode simplesmente tirar a casca do pão puma mesmo. E aí eu tô usando polendinho no recheio, que é aquele queijo mais molinho. E cenourinhas também picadinhas. E aí essas cenourinhas picadinhas, eu vou colocar elas entre o queijo. E fica muito bom, gente. Super saudável também. Super leve pro lanchinho de vocês. Essas cenourinhas, esse polenguinho, tudo que eu tô mostrando pra vocês, vocês encontram em qualquer mercado, tá bom? É muito fácil de achar. Pelo menos em todo mercado que eu vou, tem. E aí depois, pra ficar mais fácil pra comer e mais bonitinho também, eu acabo cortando um pouquinho assim na diagonal. E fica bem cara de sanduichinho. A outra dica é com peito de peru. Aí eu vou colocar o peito de peru dobradinho. E o queijo prato, que é o queijo pra fazer lanche. Ele tem um gosto um pouquinho mais forte que a mussarela. Mas você pode usar a mussarela também. E aí você posiciona. E aí eu vou usar um pouquinho de batata palha. Esse já é um lanche um pouquinho mais gorduroso. E ketchup. O ketchup você pode colocar depois no seu lanche. Não precisa ser necessariamente agora. Não precisa ser na hora de montar. Pode ser na hora de comer. E aí você corta novamente, pra ficar com essa cara de lanchinho. E olha como fica bonitinho. E aí agora na hora de embrulhar, você pode colocar um adesivinho também. Ou pra você saber o que que é. Ou pra demarcar o dia que você fez. Enfim, tem que fazer de dia e comer no mesmo dia. Mas é uma boa também você demarcar e ficar fofinho. Eu usei Yakult ali na opção. E eu acho que fica bem legal. Vamos para uma dica de doce. É a última dica. E deixei ela pra ser bem gordinha. Você vai usar bolacha de tortinha. Bolacha, biscoito, né? Depende do lugar onde você mora. E aí é só você usar uma colher pra ajudar a depositar. Essas colheres de sobremesa. Pra você colocar uma colher de Nutella em cima. Depois, vale usar a criatividade com confeitos coloridos, M&M's Ou qualquer outro granulado e bolinhas que você achar legal. Bom, fica muito fofo e gostoso, gente. Eu troco isso aí por qualquer brigadeiro na face da terra. E fora que dá pra você usar até pra decoração de festinha, né? Essas foram as minhas dicas para os seus lanchinhos. Tanto se você trabalha ou não. Por exemplo, eu não estudo mais. Mas olha que dica legal pra eu levar pra gravar. Muito bacana, né? Espero que vocês tenham gostado.